Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo a TNPFAN, fã do filme de notícia de séries de filmes. O filme a passar no supercine na Rede Globo é... É um filme de comédia romântica. É um filme de 2016, Permitidos. É um filme a passar no supercine. Esse filme é um filme argentino. Camila e Mateus são namorados. Em uma noite, no jantar com os amigos, surge um tema dos Permitidos. Cada um escolhe um famoso com quem teria permissão para uma noite de amor. Dias mais tarde, Mateus conhece e sua permitida as coisas mudam. Esse filme arrecadou 1 bilhão e 900 mil. Foi a bilheteria do filme, ou Permitidos. Esse filme foi lançado na Argentina em 4 de agosto de 2016. Esse filme tem umas críticas muito boas. Vou dar uma resposta da crítica para o filme. Os Permitidos recebeu críticas geralmente positivas dos críticos. No site agregado, Rotomar Toys, o filme recebeu uma pontuação de média apoderada de pão favorável. A comédia é engraçada, uma comédia bem filmada. Não é mera linda do saco de águas investidas. Uma crítica do Leves Nícero Santiago Garcia, elejou o filme, dizendo que é uma comédia muito boa. Esse filme é distribuído pelo All Disney Studio Macho Imagens em Movimento. Se você gostou, esse é o filme é Supercine. Escreve o canal para ter mais notícias e informações. Tchau!